Boa tarde, compadre. Olha aí, compadre, esse corrupião. É um casal que come aqui, rapaz, mas canta o macho. Olha o macho aqui, ó. Aquele lá que tá comendo a manga lá é a fêmea. Esse aqui é o macho, tá bem que ele traz esse pé de sucupira aí, ó. Bem pertinho dele, rapaz. Gosta de manga, senhor. Banana eles gostam mais, mas não tem do manga. Olha. Muito lindo, né? É o casal, ó. A fêmea lá na telha, lá comendo a manga. E o que tá cantando ali é o macho, ó. Macho ali. Boa tarde, tudo de bom. E, nesse momento, está... A... A... A...